Aê DJ Max, é o pai, não tem jeito, é o bala Aê DJ Alex e BNH, pra agradar o homem tem que se virar no stream Tá bravão de pegar né? E aê DJ Marreta, pode ir Vambora Vambora DJ Max mafioso, ele não vai te perdoar O Alex mafioso, não vai te perdoar Ela sarra no fuzil e roça no AK Eita buceta bondida que gosta de sucessão Eita buceta bondida que gosta de sucessão Eita buceta bondida que gosta de sucessão Uma Eita mafioso, não vai te perdoar Eita buceta bondida que gosta de sucessão Eita buceta bondida que gosta de sucessão Eita buceta bondida que gosta de sucessão Eita buceta bondida, buceta bondida, buceta bondida Eita buceta bondida, piranha Eita buceta bondida, buceta bondida, buceta bondida Aê DJ Max, é o pai, não tem jeito, é o bala Aê DJ Alex e BNH, pra agradar o homem tem que se virar no stream Tá bravão de pegar né? Max e DJ Alex e BNH, e DJ Marreta pra confirmar Se digam? DJ Max, mafioso, ele não vai te perdoar O Alex, mafioso, não vai te perdoar Ela sarra no fuzil e roça no AK Eita buceta bondida que gosta de sucessão 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 Você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida, piranha É você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida Tá calor, PC nenha, muita pica nessa novinha Tá calor, PC nenha, muita pica nessa novinha Tá calor, PC nenha, muita pica nessa novinha Eita, você tá bondida, que gosta de sucessão Eita, você tá bondida, que gosta de sucessão Você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida, piranha É você tá bondida, você tá bondida, você tá bondida Aê DJ Max, é o pai, não tem jeito É o pai, é DJ Alex e BNH Pra agradar o homem tem que se virar no estreito Tá brabo de pegar né Max e DJ, Alex e BNH E DJ Marreta pra confirmar Se ligou?